Um homem foi abordado com um carro com queixa de estelionato em Franca. O veículo foi financiado com um documento de outra pessoa que não tinha conhecimento da compra. A nossa equipe acompanhou de perto essa ocorrência, pode balançar. O homem de 45 anos foi levado para a central de polícia judiciária após ser detido na zona norte de Franca com esse veículo com queixa de estelionato. Os policiais militares faziam fiscalização nessa alça de acesso da rodovia Cândido Portinari quando abordaram o motorista e perceberam a irregularidade. Durante o patrulhamento foi visualizado o pit-bravo transitando pela Cândido Portinari e onde o condutor ao visualizar a viatura apresentou um elevado nervosismo e foi abordado durante a vistoria veicular e consulta do sistema Prodéssico e foi constatado que o veículo apresentava queixa de estelionato. Mas a princípio aí, consta nos boletins de ocorrência que existem dois B.O.s de estelionato para esse veículo aí e a princípio uma pessoa comprou, usou de documento falso para fazer o financiamento desse veículo aí e esse condutor posteriormente de alguma forma veio até a posse desse veículo. Ele disse quanto que pagou nesse veículo? Essa pessoa é de franca, não é? Não temos essa informação ainda, temos que confirmar. Segundo a polícia, o homem já tem antecedentes criminais. Ele tem passagem de receptação de produto oriundo de roubo e outras passagens aí que precisam ser averiguadas. Após ser ouvido na delegacia, o condutor foi liberado. Já o carro foi apreendido. A operação final de ano, ela engloba todas as áreas, tanto a área criminal quanto a fiscalização de trânsito em si. Tá certo, olha só. Muitas pessoas vêem o carro, precinho baratinho, não sabem se está caindo no golpe de estelionato ou se faz parte do esquema. É isso que dá. O carro é apreendido e o cara ainda saiu pela porta da frente da CPJ. É isso aí, né? Muitas pessoas vêem o carro.